E depois de golear o confiança na última rodada do estadual, o Itabaiana agora pensa no jogo de volta contra o Bahia. A partida que vale vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Missão impossível? Os jogadores acham que não. Liderança do campeonato, clima de euforia. O Meia Arley resolveu inovar. Apareceu no treino com uma cabeleira exótica e não escapou das gozações. Perguntado sobre o assunto, o técnico Rodrigo Fonseca desconvençou. É o problema da mulher dele, ele. Quando ele saiu, o problema é que eu tenho que olhar ele dentro de campo. O problema de visual que ele faz fora, cada um sabe o que faz, já é a maioridade. Então, se ele gostou, tá bom. Vai dar sorte pra gente chegar lá na quarta-feira e conseguir um bom resultado. Arley só perde o bom humor quando fala de um telefonema que recebeu após a partida. Um homem que se identificou como torcedor do confiança teria feito ameaças, inclusive a família do jogador. Falaram que se eu não saísse daqui de Itabaiana, eles iam me até matar. Mas eu tô tranquilo, vou continuar trabalhando sério. É como eu tô trabalhando aqui para trazer mais vitória pra esse time maravilhoso. Polêmicas à parte, o momento é de concentração para o jogo de volta contra o Bahia pela Copa do Brasil. Com um perdeu em casa por 2x1, a missão do tricolor segipano na Fonte Nova não vai ser nada fácil. Para ficar com a vaga, o Itabaiana precisa vencer por dois gols de diferença, ou por um. Desde que o placar seja 3x2, 4x3, 5x4 e assim por diante. 2x1 leva a decisão para os pênaltis. Nós temos que, na realidade, não medir esforços para que a gente possa obter aquilo que nós traçamos como meta. Superar placares adversos. Macedo busca inspiração no passado, mais precisamente em 95, quando jogava pelo Santos. Eu lembro do jogo que a gente jogou contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, foi Santos e Fluminense. O Fluminense ganhou do Santos de 4x1 no Maracanã, e depois nós jogamos no Paikambu, nós ganhamos de 5x2 e foi o final do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Então, nada é impossível, né? Missão impossível? A história mostra que não. O Itabaiana já está em Salvador, e à tarde o time faz um treino no campo do Vila.